Estamos hoje reunindo para um evento macro-territorial da cultura que é promovido pela SECUT, através da SUDECUT, com a presença da DTC, alguns conselheiros do Estado, teremos hoje também o candidato eleito do Conselho Nacional de Cultura, presidente de consórcio e todo o pessoal que compõe os nossos territórios para fomentar e organizar, ajudar a crescer essa cultura nesses territórios. Hoje o encontro em base é para a gente promover um diálogo, informação e discussão sobre como a gente pode argumentar, argumentar a nossa cultura e falar sobre as propostas, dar ênfase também à importância da formação dos sistemas nacionais de cultura, sistemas municipais e trazer informação, conteúdo para os gestores que estão aqui presentes, os dirigentes da cultura, conselheiros e todas as pessoas que participam dessa mobilização da cultura nos dois territórios. Esse encontro é o encontro de estabelecer laços, de fortalecer intercâmbios, parcerias, articulações de políticas públicas. Então assim, o nosso trabalho, eu acho como conselheiro, como câmara técnica, é fortalecer parcerias, é articular esses intercâmbios e fazer com que as políticas culturais aconteçam. E o nosso compromisso agora é trabalhar junto, eu como agente de desenvolvimento e também via com agente territorial de cultura, a gente poder junto trabalhar todo o processo de articulação das políticas públicas para que elas cheguem realmente para quem precisam. Que é exatamente essa provocação que o governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura do estado, por meio da superintendência e por meio do Conselho de Cultura, aguarda que a população se manifeste e que acione o conselho e que acione as políticas públicas para atuar no município. Nós temos um aparato muito grande de artistas que vivem anônimos aqui e é que a gente precisa realmente fazer com que eles se tornem visíveis, para que a gente possa botar essa cadeia produtiva em ascensão, para que a gente possa buscar recursos. Nós temos esse desafio de fazer um encontro de artistas locais, compositores, na verdade, de Macaúbas, e aí seria até um projeto, a gente fazer isso a nível regional, assim como Paramirim, assim como Avaquete, Lipstanga, Mupira, o próprio Barbazinho, três artistas são famosos. A cultura é importante para nós, sem dúvida nenhuma, Macaúbas é um do polo da cultura aqui na Bahia. A Baceto Paramirim contribui muito na cultura no nosso estado e queremos desenvolver muito mais. Esse encontro vai trazer melhorias e cultura para nós, informações necessárias aos gestores. A Baceto Paramirim está presente e agradecer a todos vocês a participação. Então, estar em Macaúbas e fazer esse trabalho é mostrar que a cultura sinta em seu lugar, tem fala, tem vez, fazendo uma promoção, a difusão, a fruição, dentro da economia criativa, dentro dos saberes, dentro da proteção e salvaguarda dos bens. Todo evento cultural é importante. Faça presente. Para mim é um momento ímpar, é um momento de suma importância, um momento mais do que especial. Acredito que não só para mim, como secretário de cultura, mas por todo o fazedor de cultura, eu posso dizer isso com muita responsabilidade. Então, eu estou emocionado por isso que está acontecendo e acredito que a gente está a um passe à frente e olhando sempre à frente pela nossa cultura, pelo nosso povo, pelo fazedor de cultura de toda a nossa região. e agora a gente está em casa. E aí 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 E aí